Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Fluidcast. Esse aqui é um podcast para você que está imerso no mundo dos fluidos. E no capítulo de hoje vamos falar sobre escoamento interno, que a princípio é um escoamento do qual o fluido vai se encontrar confinado por uma superfície. Essa definição é bastante importante. Assim, a configuração do escoamento interno representa uma geometria conveniente para o aquecimento e o resfriamento dos fluidos usados em vários processos químicos, em controle ambiental, em tecnologias de conversão de energia, como também em sistemas de saneamento, abastecimento de águas, sistemas de irrigação na agricultura, como também sistemas de tubulação que vão transportar fluidos para uma fábrica e até linhas hidráulicas de uma aeronave. Ao escoar pelo tubo, os efeitos escoados se tornam importantes e a camada limite se desenvolve com o aumento do comprimento. Diz-se, portanto, que o escoamento está plenamente desenvolvido e a distância X é conhecida como comprimento de entrada hidrodinâmica. O escoamento viscoso pode ser classificado em escoamento laminar ou turbulento. A diferença entre os dois está associada ao fator que, no primeiro caso, temos a transferência de quantidade de movimento a nível molecular, enquanto no segundo é a nível macroecipal. A diferença do comportamento vai estar associada às forças que vão atuar no elemento do fluido. Quando as forças viscosas vão dominar em relação às forças de inércia, temos aí um comportamento laminado e, quando as forças de inércia dominam, temos um comportamento turbulento. Ao escoar, o fluido tende a perder carga naturalmente, devido à viscosidade do fluido e ao princípio da aderência, gerando uma resistência ao escoamento. Na análise do escoamento interno em tubos ou dutos, é comum que necessitamos determinar a perda de carga HL, que a tubulação impõe ao sistema do fluido. Essa perda de carga vai ser oriunda dos efeitos de viscosidade do fluido e pode ser determinada, contabilizando os efeitos localizados impostos por componentes como curvas, T's, joelhos, válvulas, registros ou outros componentes que sejam montados no fluxo fluido e pelos efeitos viscosos normais impostos pela tubulação linear. As perdas de carga podem ser divididas como distribuídas ou localizadas. Nas distribuídas, ocorrerão em função do efeito viscoso do fluido em escoamento, que dependem de fatores como a velocidade do escoamento, a geometria da tubulação, o comprimento e o diâmetro, a rugosidade da parede da tubulação e das propriedades de viscosidade e massa específica. Algebricamente, é possível contabilizar as perdas de cargas normais utilizando a equação de Darcy. O fator de atrito é um parâmetro adimensional muito importante da perda de carga que depende apenas do número de Reynolds e da rugosidade relativa. A rugosidade relativa é a relação entre a rugosidade aparente e vai representar um fator característico da rugosidade da parede e do diâmetro do tubo. O fator de atrito é determinado através do diagrama de Mood. As perdas de cargas localizadas são devidas aos componentes ou geometrias que compõem a tubulação que não sejam o tubo reto, como por exemplo as curvas, as válvulas, os registros, os tês, as entradas e saídas, como outros. A contabilização dessas perdas é relacionada a um fator experimental chamado de coeficiente de perda, os CAES, ou comprimento equivalente da tubulação. Ambos vão estar relacionados à geometria dos componentes. O cálculo da perda de carga é fundamental para o dimensionamento de estações elevatórias ou fluidos que contêm máquinas de fluxo ou bombas. Gostou? Ficou com alguma dúvida? Deixe aí nos comentários e fale o que você achou sobre esse tema bastante importante. Esse foi o Fule de Cash, o podcast da mecânica dos fluidos.